Um homem de 68 anos enfrentou um assaltante armado com uma espingarda no meio de uma avenida no bairro Jardim Beatriz, na Zona Sul de São Paulo, nessa quinta-feira. Um grupo de testemunhas apareceu para defender a vítima e agrediu o suspeito. Uma testemunha registrou o momento em que o suspeito aborda o carro do homem na avenida Senador Teotônio Vilela. O assaltante ameaça a vítima com espingarda na mão. O homem abre a porta e desce do carro. Quando o suspeito se aproxima, a vítima segura a arma e tenta arrancá-la das mãos do criminoso. Os dois se confrontam até que o homem tropeça e cai no asfalto de cara. Em seguida, um grupo de testemunhas se reúne e avança no assaltante. A espingarda calibre 12 usada no crime é de fabricação artesanal e não estava em condições de uso. A polícia militar informou que foi acionada no local e encontrou diversas pessoas agredindo um homem. Homem não, agredindo um vagabundo, né? Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito que estava sendo agredido confessou o crime. Também, né gente, todo mundo o viu, o cara estava com a arma na mão, o véi estava gritando Como é que você não assume esse crime, né? Se ele negasse o crime, seria um mal-caratismo danado. Oxe, nerd, peraí, tu tá dando credibilidade à palavra de um vagabundo, confiando no caráter dele. Nerd, tu mudastes. Na verdade, tu piorastes. Perdão, eu errei. Fui moleque. Pau no lombo de vagabundo, o véi representou mesmo, podia ter ido pro vinagre, podia, mas ia com honra, né? E o vagabundo, o povo bateu foi pouco, era pra ter batido mais, era pra ter arrastado a cara dele no asfalto, assim, pra ficar em carne viva, pra mãe dele olhar pra cara dele e dizer assim, Oxe, esse daí Rodolfo não, Rodolfo era diferente. Desculpa, gente, eu viajei. Desculpa, gente, eu viajei.